Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo E acrescentou É por isso que vos disse Ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele Então Jesus disse aos doze Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus Palavra da Salvação Amém? Legenda Adriana Zanotto